Oi gente tudo bem com vocês pessoal hoje eu vou te ensinar fazer essa deliciosa sobremesa de maracujá com chocolate gente fica muito gostoso quer aprender então não saia desse vídeo fica comigo até o final mas antes pessoal já vai se inscrevendo ativando o sininho da notificação a gente precisa entender nenhum conteúdo desse desse canal eu posto vídeo toda semana segunda quarta e sexta sempre às 17 horas já vou aproveitar e já vou provar essa delícia que tá muito gostoso então sem mais enrolação vamos lá para a receita para começar essa receita pessoal vamos utilizar uma caixinha de leite condensado de 395 gramas e duas caixinhas de creme de leite cada uma delas é de 200 gramas vamos colocar aqui misturar bem feito isso nós vamos acrescentar um saquinho de tangue de maracujá e vocês podem fazer o sabor da sua preferência e aqui gente já vou colocar isso aqui é uma geleia de de maracujá aqui eu só cozinhei os ingredientes com açúcares simples muito simples de fazer e aí pessoal estão gostando da nossa receita coloca aqui nos comentários o que vocês estão achando coloca também de onde você está nos assistindo que para gente é muito importante saber se você não é inscrito se inscreva no nosso canal é isso aí e compartilha essa receita para mais pessoas porque é uma receita que vale a pena porque é uma receita prática fácil gostosa dá para fazer natal agora né já mês que vem já em dezembro natal está chegando fazendo essa sobremesa aí ó imagina delícia já está ganhando consistência tá vendo e isso vai ficar muito bom e eu vou reservar isso aqui e vamos fazer a ganache para colocar por cima na verdade é uma falsa ganache olha gente como é que fica ó a consistência tá vendo e agora vamos para o fogão fazer uma falsa ganache eu tenho aqui gente uma caixinha de creme de leite vou colocar uma xícara um pouco menos de de mescal por isso que se chama falsa ganache porque é feito com chocolate em pó quem não quiser usar o mescal ou achocolatado pode usar também o chocolate cinquenta por cento cacau aí é o ganache original né mãe não não original é com barra é o de barra? é aí mistura bem antes de ligar o fogo agora eu vou ligar o fogo deixar o fogo baixo não entendeu não deixar o fogo baixo e mexer sempre não parar de mexer para não queimar agora vamos colocar o ganache ou o falso ganache gente eu coloquei nessa vasilha aqui ela ficou grande vocês fizerem aí pode fazer na vasilha menor ou aumentar a receita isso aqui mede dezoito por vinte e oito por seis de altura mas eu não vou trocar não vai assim mesmo o importante é que vai ficar gostoso não é Fábio? sim mãe você acabou pegando uma vasilha muito grande né muito grande mas aí a pessoa pode escolher a vasilha eu percebi depois que eu coloquei e levei para a geladeira o problema foi isso eu tive que colocar aqui para levar para a geladeira mas eu acabei pegando uma vasilha maior então não tem problema não agora gente eu vou colocar estou colocando esse ganache aqui e vou deixar na geladeira mais ou menos meia horinha só para firmar o ganache e voltar a mostrar para vocês o resultado que vai ser top essa receita é muito boa gente é muito rápida de fazer prática e barata e esse ganache fica maravilhoso fica mais barato para fazer né então vou colocar na geladeira e já já eu volto prontinho gente ficou pronto tirei da geladeira agora agora vamos ver como ficou eu deixei mais ou menos uns 30 minutos não foi Fábio? mais ou menos isso agora vamos ver como ficou essa beleza nossa que delícia um pouco cheio de água olha só que maravilha gente e aí vocês gostaram do vídeo? quem gostou deixa o seu like se inscreve no canal quem não for inscrito e eu espero vocês no próximo vídeo fiquem todos com Deus pessoal e aí tchau